Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá! Hoje o espaço está bem feminino e você vai ver daqui a pouco. Tem muita mulher aqui, mulher linda. E nós vamos falar sobre saúde. Hoje é dia de falar sobre saúde. Você conhece alguém que tem alergia para alguma coisa? Eu conheço um monte. Alergia de remédio, de comida, alergia de pó, né? A pessoa fica espiando. Será que é isso mesmo? Será que existe alergia para tudo isso? Ou para mais? A gente tem ouvido falar também sobre tolerância e alergia. Então hoje a gente vai conversar com os nossos especialistas. Mas antes disso, já avisa a galera aí. Já avisa a sua família, seus amigos. Que hoje vai ser esclarecido cada ponto desse, tá? Mas antes da gente conversar sobre esse assunto, eu quero te convidar a entrar nas nossas redes sociais, né? Hoje a gente vive aí, cercado de redes sociais. Na palma da mão, onde a gente for, a gente pode acessar todas as informações que a gente quer. E eu quero te convidar a acessar boas novas. Nós temos o canal no YouTube que você pode rever os nossos programas. Aquele que você perdeu, aquele assunto que você queria ver e não deu por conta da correria do dia a dia. Entra lá no canal e assiste. Tenho certeza que você vai ser abençoado. Porque além do tema, você tem louvor e tem receitas ou um artesanato bacana para acrescentar na sua vida e te abençoar. Lá também, na internet, você acessa o nosso Facebook e vai saber o que vai acontecer durante a semana. Que programa vai lá. E você pode conhecer tudo isso. Entra no nosso site também e lá você vai saber a nossa programação. O que na boas novas passa? Quais são os programas? O que eu posso apresentar para outras pessoas também assistirem? Eu sou tão edificada e também quero que todo mundo ao meu redor seja. E lá no nosso site você se torna um semeador. Você pode se tornar um semeador. Então eu te convido a lá saber todas as informações. Se tiver qualquer dificuldade, liga para a gente. Manda um e-mail para cá. Que a gente vai ter o prazer também de facilitar todas essas informações. E sobretudo, o mais importante. Ore, ore para que a Boas Novas continue crescendo, continue avançando. Nós entramos há pouco tempo, mês passado, em São Paulo, HD, digital. Todo mundo lá em São Paulo, aquela cidade linda, gigantesca, está recebendo agora a Boas Novas. Estamos sofrendo essa transformação até setembro. A nossa programação, na verdade, nossos transmissores precisam ser digitais. E aí você pode contribuir e fazer parte dessa linda história de amor. O amor de Jesus por todos nós através da Boas Novas. Agora eu quero te apresentar as nossas convidadas. Já falei bastante, né? Tem o que eu sei. Mas vamos lá, que ainda tem muito o que falar. Aqui com a gente a Camila Filgueiras. Que diferente. Obrigada pela tua presença, alergista, né? Isso, alergista. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Tem muita coisa para conversar, né? Muita assunta para falar. E eu pensei ler o início, né? Mais ou menos por aí, tá? A Bianca Noleto também. Obrigada, Bianca, pela tua presença. É alergologista? Alergista ou alergologista. Ah, é diferente esse nome. Depois tu explica para mim o que é diferente aí, tá? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Exatamente. Tu tá explicado. São dois nomes para a mesma especialidade. Olha, o pessoal da produção colocou essa pegadinha para mim. Só para dificultar aqui. Sabe que eu já tenho dificuldade nessa área. E vamos ter o louvor abençoado com a Gabriela Gomes, que vai cantar para a gente com aquela voz linda que ela tem. É um prazer tudo meu mais uma vez estar aqui. Obrigada. É um prazer, né? Obrigada. Eu acho que quero aproveitar e perguntar para você como é que tem sido o seu trabalho, como é que tem acontecido tudo isso nesse novo ano. Acho que a última vez que eu te encontrei foi no ano passado. É verdade, foi no ano passado, né? Assim, graças a Deus, esse ano tem sido um ano de boas novas, né? Um ano de boas notícias. E graças a Deus eu tenho visto Deus trabalhando, testemunhos cada vez mais, sabe, abençoadores. E eu tô muito feliz, né? Tem rodado bastante esse país? Eu tenho rodado bastante a cada canto que a gente vai, mas é uma bênção a gente sempre estar levando a mensagem de Cristo, né? Para todas as pessoas. Eu acho bacana também porque você é uma jovem, né? E aí também gera esse despertamento para essa geração, né? Se derrimar na presença de Deus e adorar. Com certeza. É, para mim é um privilégio fazer o que eu amo. E agradeço a Deus porque, tão nova, eu poderia estar em outros lugares, mas eu só vejo a graça de Deus em estar aqui, em estar em lugares só levando essa mensagem. Você escolheu a melhor parte, né? É verdade. Você vai cantar para a gente hoje duas músicas, Me Cura e A Bíblia Que O Mundo Vai Ler. Isso. Muito bom. Eu quero apresentar também para vocês o nosso artesanato. Lá com a Milady, a nossa Milady, que sempre está aqui cantando, cheia de charme. Ela vai fazer uma carteira de mão, de feltro. Uma coach. Que legal. Ou necessaire, né? Conforme a região e o país, né? Você fala de uma forma diferente. Tá bom. Mas é para dar um charme, ó. E ele é super diferente. Coloca o celular, coloca o dinheirinho, e aí não sai com tanto peso, né? Para prejudicar a costa. Cheia de charme, né? Cheia de charme. Boa charme nisso. Bom, agora quero saber de vocês que são especialistas. O que é alergia? Desafio. É uma pergunta bem ampla, né? Que alergia, ela se divide em vários tipos, né? Existem as alergias respiratórias, que os pacientes têm sintomas nasais, sintomas pulmonares, com falta de ar. Mas existem as alergias de pele também, alergias a medicamentos, alergias alimentares. Então, é uma especialidade bem ampla, né? Isso. A alergia, ela é uma reação exagerada do nosso sistema imunológico. Quando o sistema imunológico, ele, que a gente chama de hipersensibilidade, ele reage demais a determinada, de uma forma mais intensa, a determinada substância, que a gente chama de alérgeno. Então, isso pode acontecer, esses alérgenos podem vir da respiratórios, os ácaros, os fungos, a poeira. Pode ser os alérgenos alimentares, medicamentos. E é por isso que varia tanto de pessoa a pessoa, né? Tem pessoas que ela não nasce com uma alergia e pode adquiri-la? Sim. No caso, por exemplo, das alergias alimentares ou alergias a medicações, você depende de um número determinado de exposições, tomar aquele medicamento um determinado número de vezes, até que um determinado dia você pode começar a fazer essa reação exacerbada, como ela falou. Então, muita gente pensa que ingerir uma medicação, um determinado alimento, a vida inteira, isso determina que a pessoa não é alérgica. Mas essa sensibilização, ela vai acontecendo também aos pouquinhos. Então, mudança do corpo, do organismo, né? Exatamente. Perfeito. A gente vai conversar mais sobre isso, então, fica aí ligadinho. Mas antes, quero convidar a Gabriela Gomes para vir para cá, para a gente adorar o Senhor, os louvores abençoados e vamos cantar Minha Cura. Para que viver só um pedaço do que tens para mim? Para que viver na superfície do sobrenaturão? Menos de mim e mais de ti eu quero entregar E se eu cair em tuas mãos que eu quero segurar Quando fraco estou, sou forte E ainda que eu erro e me soltais No vazio me deixe Na dor, tu és a cura Minha cura Minha cura Minha cura Minha cura Minha cura Minha cura Pra que viver só um pedaço do que tens para mim? Pra que viver na superfície do sobrenaturão? Minha cura 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 O vazio me preenche na dor Tu és a cura Minha cura, minha cura, minha cura Minha cura, minha cura, minha cura Hoje nós vamos falar sobre a alergia Os tipos de alergia, e são vários, né? Como as meninas aqui, a Camila e a Bianca já deram uma pincelada Existem aquelas alergias que são as mais comuns? Sim, sem dúvida No Brasil, acho que depende, pode variar Qual é? Não, pelo menos aqui, qual é? Quais são as mais comuns? Eu acho que a alergia mais frequente de encontrar Dificilmente alguém não conhece alguém que apresente sintomas da rinite alérgica Que são aqueles sintomas nasais de nariz entupido Nariz escorrendo Algum amigo que coça muito o nariz Olho vermelho Olho vermelho, isso Que vem junto com sintomas de conjuntivite alérgica Que é olho vermelho, olho coçando Acho que essa é a mais prevalente Sempre a gente conhece alguém na família Ou algum amigo que apresenta esses sintomas Eu já vi muito também a questão dos remédios A pessoa que tem essa alergia Porque a rinite é uma coisa meio que se geral Conhecida, né? Não, e é geral A média de 20% a 30% da população apresenta alergia Algum tipo de alergia E essa de remédios? Ela é mais perigosa? É, potencialmente sim, né? Porque você pode evoluir para o que a gente chama de anafilaxia Dependendo do grau da sua sensibilidade Da exposição Você pode evoluir para uma anafilaxia Que é o que a gente tem mais medo na alergia Que é uma reação imediata O que que seria? É uma reação alérgica generalizada Que acomete vários órgãos E de forma muito intensa e muito rápida Então se essa pessoa em vigência desses sintomas Não tiver um socorro imediato Ela pode evoluir de forma muito grave Até vir a óbito, né? Ela inflama toda E mais ou menos isso O corpo todo reage Tem sintomas, pode acontecer sintomas De placas, inchaço na boca, nos olhos Aquele edema de mucosa, de fechar a glótica Que impede ela de respirar direito Isso Associado a outros sintomas Como vômitos, hipotensão Aceleração do batimento cardíaco, né? Isso Gabriela, se você tivesse alguma alergia Já apresentar, tinha alguma alergia? Eu estava até conversando com ela É Né, doutoras E eu falei com elas que assim Se eu tenho uma alergia, eu não sei Né, às vezes a gente não dá com muita poeira Às vezes a gente espirra assim Mas não é Ai, tem poeira Não Eu não apresento alergia não Mas eu tenho uma amiga, por exemplo Que vive no hospital Que a casa dela é o hospital Que é alergia direto Então assim Graças a Deus Talvez eu venha descobrir alguma coisa Não sei isso Pode ser que é algum momento da vida Até eu ia perguntar para a Gabriela Mas aproveitando vocês É alergia de pelo de animal Que tem a ver com essa alergia A parte respiratória Sim, a parte respiratória Principalmente Principalmente Eu tive uma gata E essa gata dormia na minha cama Era parecido, sabe E eu comecei a apresentar Na hora que eu ia para a refeição A mesa, comer Eu dava uma respiração, sabe Assim Não era tópico Mas a minha respiração estava sendo prejudicada É um sintoma? Sim, é um sintoma Não é todo paciente com alergia respiratória Que tem alergia também aos animais Principalmente gato e cachorro Essa alergia pode estar restrita aos ácaros Aos fungos Mas faz parte Existem aqueles pacientes Que são também sensíveis ao gato Ao cachorro E é importante saber Que o alérgeno Que causa mal O que faz mal Não está presente só no pelo Porque muito paciente fala Eu vou ter um animal Que tem menos pelo Mas também está no epitélio do animal Saliva, urina Então é importante Identificar se você tem alergia Essa alergia Se você tem um animal em casa Porque tem que ter Alguns cuidados específicos A alergia Ela é crônica? Não tem cura? Esse tipo de alergia respiratória sim Porque existe uma predisposição genética para ter E com o passar dos anos A pessoa vai adquirindo essa sensibilidade Quanto mais a exposição Mais sensibilidade tem E eu sempre tive uma dúvida Eu sempre falei Ah, não tenho alergia E às vezes A gente vai passar Para algum procedimento médico E responde Ah, tem, não Mas eu sempre Assim Tem alguma forma De descobrir Alergias que talvez Exames Exames Ótima pergunta Porque assim Eu nunca vi Eu sempre fiz exame E eu não Tenho assim Um exame Alguma coisa Descobri até Alergias assim De coisas bizarras É porque geralmente A pessoa que faz esse exame É porque ela já tem Ela fica desesperada E quer saber o que é Como você não tem É a dúvida mais frequente Como são esses exames Sem dúvida Em relação a parte Da alergia respiratória Principalmente a rinite Asma alérgica Você Claro que você Parte para uma investigação A partir do momento Que o paciente Chega com sintomas O principal É fazer Colher uma boa história Para saber se o paciente Tem esses sintomas E partir para uma investigação Essa investigação Pode ser feita Com os testes cutâneos Que são bem conhecidos Que aplica no braço A gente consegue Em 15, 20 minutos Ter um resultado E tem alguns exames De sangue complementares Também Isso relacionado A alergia respiratória Agora eu acho que A dúvida mais frequente No consultório É eu tenho alergia A algum remédio A gente não tem Um exame específico Ainda Que consiga dizer Se você tem Ou se tem probabilidade De ter Então a gente vem Através da história Se você ingeriu Uma medicação alguma vez Apresentou algum sintoma Então a parte de medicação E de alimento Vai muito por aí Porque se vai contar uma coisa Que sei lá A alergia medicamentosa Não tem como prever Se você vai ter É uma das mais perigosas E pode acontecer Em qualquer momento Mas a partir de que você Tem uma reação É importante Procurar um médico especialista Para fazer o diagnóstico Correto E aí sem poder prevenir A pessoa que tem alergia O que ela pode apresentar? Porque além das que você falou Que é a mais comum Da condição nasal Enfim Quais são as outras características De uma alergia Que pode apresentar Um corpo físico? Por exemplo A parte da alergia Relacionada aos ácaros Fungos E epitélios de animais Ela se inicia Geralmente Lá quando a criança É bem pequenininha Não com sintomas respiratórios Mas sintomas na pele Aquela coceira na pele Com placas vermelhas Geralmente em rosto Dobrinhas Que às vezes passa despercebido Fica lá Um tempo sumiu E lá na frente Vão vir sintomas nasais E respiratórios Isso relacionado A alergia Aos alérgenos Que são inalados São os ácaros Os fungos E os epitélios de animal Mas em relação A alimentos E medicamentos Geralmente é diferente A pessoa tem Na forma de urticária Que são aquelas placas Vermelhas e elevadas Pelo corpo Muitas vezes com edema De lábio De olhos Ou evoluindo Como a doutora Bianca falou Podendo chegar A uma anafilaxia Que é uma forma Mais grave de alergia Mas alergias alimentares Além de sintomas Cotâneos Também podem dar Outros tipos de sintomas Sintomas gastrointestinais Tem uma diarreia excessiva Principalmente no lactante No bebezinho Falando sobre essa questão Da alimentação É a questão da lactose E é alergia A pessoa É uma alergia Ou é diferente A lactose É o açúcar Do leite Do leite de vaca Então o açúcar Ele não gera alergia O que gera alergia É a proteína do leite Então são coisas diferentes O que a lactose gera É uma intolerância Por ser um açúcar Às vezes difícil A absorção Ele pode gerar Uma intolerância E dar sintomas gastrointestinais A alergia A proteína do leite De vaca É uma alergia Que leva a sintomas Principalmente de pele Horticária Às vezes tem só aquela Horticária de contato Começa assim Dessa forma E é muito importante O diagnóstico precoce Desse tipo de alergia Uma alergia ao leite A principal causa De alergia Em crianças E o camarão É a principal causa De alergia Nos adultos alimentares A gente tem visto A alimentação Hoje em dia Muito industrializada Com muito sódio Com muito corante Muito artificial Esses Aditivos Eles prejudicam Levam a essa Aditivos Eles favorecem A alergia Sem dúvida E às vezes até confundem Tem um aditivo Muito comum De dar sintoma alérgico A sintoma que sugere Alergia Que é o sulfito É um aditivo importante Que tem no camarão E às vezes a pessoa pensa Que ela é alérgica ao camarão E na verdade ela tem Uma reação ao sulfito Que é o aditivo alimentar E ingerir os alimentos Tão industrializados Gera também um grande problema Para quem de fato Tem uma alergia alimentar Porque nem sempre Vem descrito no rótulo Todos os ingredientes Daquele produto Então para uma criança Que é alérgica A proteína do leite de vaca Se torna um tormento Para a família Porque agora está entrando Em vigor a lei do rótulo Para você colocar Você tem traços de leite Porque para um alérgico Basta um traço Basta ter sido feito Junto com um alimento Que contém leite Às vezes usando utensílio Às vezes na embalagem Está lá Não contém lactose Sim Mas isso não quer dizer Que não contém a proteína do leite Isso E às vezes só traços Não é uma quantidade Porque hoje o foco Tem sido colocado na lactose Não na proteína Que é o que causa alergia Exatamente Que é o que pode ser Potencialmente fatal Se eu sou alérgico à lactose Isso não é correto Não é uma forma correta A proteína do leite O que gera alergia É a proteína do leite Eu, como eu falei antes Eu tinha alergia Quando a minha gatinha Estava em casa Eu sofri com essa questão De respiratório A partir do momento Que ela saiu de casa Melhorou o meu quadro E nunca mais Eu tive gato Aí eu tive cachorro Com o cachorro Não tive problema nenhum Nesse sentido É isso É normal acontecer São alérgenos diferentes Não necessariamente A pessoa É alérgica Ao alérgeno do gato E ao alérgeno do cachorro Existem pacientes Que são alérgicos Só ao caso Da proteína O alérgeno do gato Que era o seu caso Provavelmente Esses animais Quem tem alergia respiratória Porque o alérgeno Mais comum Da parte respiratória É o ácaro É muito mais Ao ácaro Do que os animais Que você vê com frequência Então você tem um animal Dentro de casa Isso também aumenta Muito a quantidade De ácaro Dentro de casa Muito pelo Então às vezes Você nem é alérgica Especificamente Ao apitélio do gato Mas o fato de você Ser alérgico ao ácaro E ter um gato Dentro de casa Você está aumentando Muito a quantidade De ácaro Principalmente no quarto Que você falou Que você dormia Com a gatinha Que aumenta A disposição E o contato Não durma Com o seu animal Onde a gente mais encontra Os ácaros são Principalmente dentro do quarto Porque o ácaro É um ser microscópico Você não enxerga ele E ele se alimenta De restos de pele Restos de pelo Ele está muito presente No colchão Então gato Fora do quarto Não é legal Ter gato A pessoa que é alérgica Então a gente já Falando nesse assunto Como é que ela já percebeu Que ela tem Esse diagnóstico Como é que ela deve lidar No dia a dia Na questão da higiene Na questão Dos ambientes Que ela lida Que ela vive Existem medicamentos Que facilitam Esse convívio Sem dúvida Isso é importante Porque a gente estava falando Que não há cura Você perguntou antes Porque é uma doença multifatorial Como ela tinha falado Tem aquela parte genética Geralmente Na parte respiratória Tem um pai Uma mãe Alguém que tem Mas existe controle E dentro Entra no controle A questão ambiental Então é preciso evitar Tudo que acumule Ácaro Poeira Como ela estava falando Então evitar Carpete Cortinas Tapetes Higienizar sempre A casa com um pano úmido Geralmente as pessoas Varrem a casa E depois passam Pano úmido Quando você varre Esses ácaros Eles entram em suspensão E acabam se depositando No seu sofá No restante da sua casa Então se é uma pessoa alérgica O ideal é Higienizar a casa Com um pano úmido E evitar tudo Que acumule poeira Principalmente Desculpa Pode falar Porque eu achei muito interessante Isso Porque a gente sempre Taca tudo E aí Muito interessante Eu sempre ouvi Que antes de varrer Você tem que passar Tirar o pó Depois de varrer Mas essa Então aí a pessoa Não varre Ela passa o pano Passa o pano O aspirador O aspirador Com um filtro Que a gente chama De filtro EPA Ai que legal Você está levantando o ácaro Ele por ser microscópico Ele fica em suspensão E às vezes Nem adianta Você varrer depois Por exemplo Eu varri Mas não tinha ninguém em casa Meu filho Alérgio Não estava em casa Mas quando ele volta Está aquele ácaro Lá em suspensão Teve outras duas situações Que eu também convivi Com a questão da alergia Que foi Estudando um livro Muito antigo da minha mãe Foi folheando Com certeza Deve ter pego no nariz No rosto Enfim E isso gerou em mim Uma rinite Minha sinusite Daí graças a Deus Eu fui curada Dessa sinusite Que é Eu passei muito mal Não conseguia respirar Bela boca Uma exposição importante Fiz um tratamento Com antibiótico E aquela lavagem Graças a Deus Nunca mais eu tive E outro momento Foi antes desse Com ursinho de pelúcia Dormir Fui inventar de dormir Com ursinho de pelúcia Sem dúvida Evitar Hoje a gente nem vê Tanto urso de pelúcia Eu vejo pela minha irmã Hoje você vê Muito mais bonequinha Não sei Até os ursos de pelúcia São bem diferentes De antigamente Nossa Eu na minha época Era urso de pelúcia No quarto inteiro E assim Aquele ursinho de pelúcia Com aquele pelo Que pega poeira mesmo Então assim Graças a Deus E porque também a indústria Estou trabalhando bacana São tecidos Que são anti É isso São hipolegênicos Mas ainda assim Eles podem acumular ácaro Sem dúvida Mas acho que como É tão prevalente a doença Claro que a indústria Também tenta se adaptar Todos esses objetos Em tecido Favorecem o acúmulo do ácaro Até uma recomendação Também é forrar O colchão, o travesseiro Uma capa impermeável Os ursinhos Eles dizem que também Pode ser lavável Então de repente Lavar Se a criança gosta muito É uma dica para a mamãe Não joga fora Escolha aquele Que tem maior apelo Pegar algo E usa aquele lá Para que ele Evitar só a grande quantidade E como é que é o tratamento Das alergias O tratamento das alergias Falando das alergias respiratórias O tratamento pode ser feito Com medicações tópicas No nariz Então são tratamentos Geralmente se faz Por um determinado tempo Às vezes vem uma época Que o paciente melhora Como por exemplo No verão Que geralmente O paciente fica um pouquinho Melhor dos sintomas Onde você consegue retirar Que são medicações Anti-inflamatórias São corticoides nasais Existem medicações Por via oral também Em pacientes mais refratários Esse tratamento A gente pode fazer A imunoterapia Que é o famoso Tratamento com vacina O que mais vocês têm visto Sobre alergia Casos que vocês observaram Ter aumentado Algum tipo de alergia Para destacar Para deixar de alerta Para as nossas Para os telespectadores A gente percebe Um aumento Em todos os tipos De alergia Na verdade Sem dúvida Principalmente respiratório Que é o que a gente vê mais Mais do dia a dia Tem essa questão do ano Da época do ano Tem Muito Tem mais a ocasião Porque alergia Por ser uma doença crônica Ela já deixa A viagem inflamada E chega essa época do ano Que tem uma prevalência maior Dos vírus respiratórios Eles estão circulando mais Isso tudo favorece É no verão No inverno Que é No inverno No outono para o inverno Também tem a questão Das mudanças de temperatura No outono Que também favorece Eu já vi muito aquela coisa Do Eu tenho até duas dúvidas Mas eu falava A primeira que a gente falou Entrou na questão Do mudar De estação Enfim É Sobre Eu já ouvi muita gente falando Ah, eu tenho alergia ao clima Tipo Ah, alergia Há um tempo Eu tenho alergia Esse termo é errado Dizer isso Tipo O clima mudou Eu tenho alergia Eu não sei explicar Ao tempo Acho que tem aquela questão Da brutueja Que chama Brutueja É assim Brutueja É uma alergia? Não Não Brutueja não é uma alergia É porque As mudanças de temperatura Na parte respiratória É um agente físico Então vai fazer mal Para todo mundo Só que o alérgico Por ser mais sensível Já ter uma vela inflamada Ele sente muito mais Quando muda o clima Exatamente Não, eu estou assim Estou resfriando É gripe Porque eu tenho alergia Ao clima Eu sempre ouvi isso Gente, alergia ao clima Nunca vi isso O ar fica mais seco Mais frio Mas é porque é mais sensível Mais a inflamação nasal Daquele paciente Que já tem uma inflamação Ali de base Na pele O que a gente vê Nos pacientes que tem Dermatite atópica Você falou da brutueja O calor já é pior Porque o suor Irrita mais a pele A pele ainda Do alérgico Que tem dermatite Eu percebi uma vez Que meu filho Ele estava tomando Aquele suquinho De pacotinho Pózinho Você vira para ele Eu vi que ele gostou Eu vou fazer De vez em quando Eu peguei e comprei Quando eu fui fazer em casa Ele apresentou umas placas Vermelhas pelo corpo todo Que apareceu primeiro Aqui no ombro E o braço E aonde tinha acontecido Depois que foi passando os dias Foi sumido E aparecia em lugares novos E depois sumiu Existe essa alergia Assim que aparece mesmo Ela vai migrando Como é que acontece? Geralmente na alergia alimentar A reação Ela é imediata A gente diz que a maioria Dos casos acontece Em até duas horas Depois de ingerir o alimento E acontece na forma de placa Geralmente não é migratória Desse jeito Então Muitas vezes o que acontece O paciente tem alguma infecção viral Que pode provocar uma urticária Que é similar Para a urticária Relacionada a uma alergia alimentar E por ter ingerido um alimento Entra também como um fator de confusão Então é importante saber Ver se o paciente se expôs novamente Aquele alimento Porque uma vez tendo alergia alimentar Você tem que apresentar aquele sintoma Toda vez que ingeriu o alimento Então é importante Às vezes o paciente tomou o suco de novo Não teve nada Ajuda a gente a excluir A alergia àquele alimento Outra coisa que eu também Outra dúvida A segunda dúvida Eu não sei se tem muito a ver com alergia Mas eu já vi muitas pessoas Não se sentem tolerância A glúten Isso é alergia Existe alergia a glúten? É a dúvida A gente está falando da lactose A gente pensa que é uma alergia Isso Intolerância É alergia ou não? Que às vezes Não, intolerância não é alergia É porque os sintomas às vezes se confundem Mas você pode O glúten está presente no trigo Você pode ter sim Uma alergia ao trigo E ter E aí tem Algumas doenças Que estão relacionadas ao glúten Não só as doenças alérgicas Tem doença celíaca Que é uma outra doença Que também está relacionada ao glúten Então existe uma gama Aí você Nesse momento Que você tem uma reação ao glúten É importante procurar o especialista Para Junto da história Os sintomas Da forma como eles aparecem E tentar fazer esse diagnóstico diferencial Perfeito Bom A gente falou aqui sobre alergia Daqui a pouquinho A gente volta com mais espaço para o menino Já estou aqui com a Milady Ela que é Só sucesso Ela chega aqui Já muda o clima É uma mulher especial Que bom Ela vai fazer para a gente Que você falou Uma clout Uma clout Ou uma necessaire Ou então uma carteira pequena Para ficar Cheia de charme Não quer carregar peso Isso Ela vai sair rapidinho Com certeza Sabe muito bem o que precisa Pega a clout E vai E eu inspirei na Frida Aquela artista mexicana Entendi Que ela é super discretinha Que nem eu Uma coisa meio discreta E eu usei cores mais Mas aí a pessoa brinca com a cor Se ela é mais discreta Ela usa um preto Coloca uma coisa mais Isso O que ela quiser Tá bom Mas aqui é a ideia dela Então está aqui A nossa Só que nós vamos fazer ela Em tamanho assim pequeno Tá Para facilitar Mas eu vou deixar disponível No meu face depois O tamanho do molde É esse aqui É 25 por 36 Certo A alça 18 por 6 centímetros Isso é o tamanho normal Como está aqui A alça que vai na frente Isso Só que nós vamos fazer 26 por 18 E a alcinha dela 15 por 5 E é bacana que a pessoa Em casa tem essa opção É mais uma ideia De fazer maior Fazer menor Inclusive pode fazer Até como presente Lembrança de aniversário Ela é pequenininha Olha que chique Você No seu aniversário Dá uma coach Para suas amigas Fica muito chique Agora antes de fazer Vamos ler o material Aqui na tela Para você acompanhar E anotar em casa Para carteira de mão Precisa de Feltros mescla e liso O forrobel Agulha Alfinetes Linhas de bordar E costura Cola de contato Ou refil A pistola quente As meias pérolas E a tesoura Só isso Simplesinho Vamos lá Vamos começar Nossas artérias E os moldes E os moldes Que estavam lá no face Dá beleza As medidas Até passei agora Mas se quiser o molde Eu vou deixar disponível Você vai pegar o seu feltro Eu escolhi o liso O mescla que está escrito É esse tipo de feltro Ele é diferente de todos Um pouquinho mais grosselinho Isso Ele é mais Parece uma lãzinha Então o que você vai fazer Vai colocar tipo face com face Que eu brinco Que é a parte lisa A frente com frente Vai pegar o seu molde Eu sempre aconselho É fazer um molde Porque você nunca vai fazer um só Riscou Certo Cortou E aí você vai colocar Essa parte embaixo E essa parte em cima O que vai ficar para dentro E o que vai ficar para fora Isso Aí colocamos a forma correta do feltro Certo Aí você vai pegar Vai cortar da mesma forma O forro bel Que é uma manta Que ela vai rechear a sua carteira Só que eu aconselho Quando vocês cortarem Corta 0,5 Um pouquinho menorzinho Para poder Quando vocês forem colocar Aqui ó Tem o espaço para costura Isso Para poder Nesse caso Nós vamos bordar Né Porque isso aqui É você sentar no sofaz E levantar as perninhas E brincar Ele vai ficar desta forma Aqui Eu já dei uma adiantada Né Olha como ficou o sanduíche A aspiração desse É igual ao que você fez Isso Só que eu estou mudando as cores Para vocês Verem arteirinhos e arteirinhas Que você pode Variar tranquilamente Nas suas cores Tá Mas por que você usou O diferente aqui O de dentro É o que vai É O de dentro É o liso Certo E o detalhe É o para o mescla Tá Quebra fora Porque o mescla Que é diferente Certo Deixar o toque Mais especial Isso Isso mesmo Então assim Por exemplo Esse aqui Nós estamos usando O cinza Certo Aqui o cinza Né E usei um Um cítrico Um pink Um pink E aí Isso Eu aconselho a vocês A colocarem Alfinetar bem aqui em volta Por que? Para quando vocês Começarem a fazer A dobradura Tá Isso Acompanhar E não E não sair do lugar Quando você for começar A abordar Vamos iniciar Eu escolhi Essa linha amarelinha Para poder Dar um Dar um destaque Mas Geralmente quando eu faço Isso aqui Se observar Eu usei o pink É o da cor que está dentro É o da cor que está dentro É esse que é o pulinho do gato Procura usar a cor Que está dentro É Faz uma ligação É um link Então como é que você faz Você vai colocar assim Você vai Um sanduíche A linha aqui no meio Certo? Nada mais é do que um caseado Aí você faz o sanduíche E passa a agulha aqui embaixo Saindo no mesmo buraquinho E passa dentro da argola Faz nozinho Opa Isso Sendo que O primeiro Eu aconselho sempre A dar mais uma laçadinha aqui Esse é o início de todo o caseadinho Da esquerda para a direita Só que eu tenho Uma forma diferente De fazer Eu coloco assim De cima para baixo Que aí Segura aqui Indicador E o polegar E você vai Apertando Certo? E você vai Fazer isso Primeiro você faz Nessa parte aqui Nessa parte Aqui Porque Aí você vai dobrar Vai dobrar E aí sim Aí terminou aqui Começa aqui da lateral E faz O restante Até terminar A extensão Já fechando A carteira Já fechando A carteira Estamos só adiantando aqui Ó Dei uma adiantada Olha como é que ficou Outra cor para você se inspirar Isso 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 mesmo Já pegou Já pegou O detalhe Isso aqui para vocês terem noção Que você pode brincar À vontade com as suas cores Esse já é um outro tom de mescla É um marronzinho Então fica tão diferente Só de passar a linha Isso Olha como é que fica a linha Então como eu iniciei ali Iniciei aqui Certo Parei Aí iniciei aqui Terminei E fechei Aí o que nós vamos fazer Nós podemos Aproveitar para adiantar Nesse aqui Eu escolhi o preto Né Porque você vai usar o velcro De acordo com A combinação Da sua bolsinha O teu cinza O preto O teu branco Isso Aí eu aconselho A colocar O mais crespinho Aqui em cima E o fofinho Aqui embaixo É só você pegar A sua cola Quente Passar aqui Bastante cola Generosamente Coloca aqui Bem na pontinha Enquanto Ele vai Moldando Porque você tem que Domesticar Moldar a sua bolsa Com alfinete Depois Eu aconselho Ela vai ficando Mais dobradinha Isso Segurando bem Enquanto ela vai Moldando aqui Certo Nós vamos colocar Um alfinete Pra segurar Pra segurar E vamos reservar E aí nós vamos Para a alça Né Essa aqui foi Da azul marinho Certo E essa aqui É do marrom A alça Ela é 15 por 5 E você vai fazer o seguinte Se você observar bem Eu coloquei Linhas Né Aqui ó Linhas De coloridas Né Por quê? Porque nós vamos Nesse caso Nós vamos costurar Ela aqui Esse aqui Nós bordamos Com a linha De bordar Tá Que você vai escolher De acordo com a cor Que você optar Por dentro Né Então você vai dobrar Aqui Fazer uma dobradura Dobrar aqui Dobrar aqui Você vai alfinetar E vai costurar Com a cor mais próxima Com a linha de costura E vai ficar assim Ó Aqui ó Viu? Não tem complicação nenhuma Vamos colar Essa parte aqui também Ó Vamos colar aqui Mas em casa Eu aconselho a você A costurar Dá um pontinho Isso Tá Vamos colar aqui Só pra eu ter uma noção Mas costura em casa Tá certo? Por que dessa alça? Pra você colocar a sua mão E colar as suas flores Fica mais segura Isso Então terminou essa parte O que nós vamos fazer? Se vocês observarem bem É Com o gabarito São esses aqui Ó Você pode escolher Ou De acordo com É O diâmetro Né Que eu vou deixar lá Pra você disponível Você vai cortar as cores Combinando Com as cores Que você vai Colocar na sua Nessa serzinha Ou então Clote Como você quiser Aí você vai Esse aqui você fez Um degradê de rosa Isso De degradê de rosa Essa é esclô E o forrinho dela é assim Sempre corta Um diâmetro menor Aqui são 6 centímetros Aqui são 10 centímetros Ó De diâmetro E no caso Esse aqui eu escolhi Essas três cores aqui Ó Vermelho O amarelo E o laranja Eu aconselho Quando vocês forem cortar São cores quentes Que combina com marrom Isso aí Procura olhar o círculo Né De cores Que ele te ajuda muito Então como é que eu corto Pra vocês não perderem tempo Coloca no forro Né Riscou E aí corta um quadrado Como pode ver Que eu não risquei os de baixo É um bisuzinho que eu dou Tá pra vocês É A dica É A dica da gente Isso É o pulinho do gato Corta três Três círculos de uma vez Mata três colhadas De uma Carregada Tá Então aí você vai cortar As três Pra nós fazermos a flor Vou explicar como é que nós Vamos fazer a flor Já peguei outra corzinha Pra vocês brincarem Ó Já Já prontei Fiquem tranquilinhas Viu Tá quase pronta a nossa carteira É Então é só Como é que nós fazemos a flor Nós vamos pegar um círculo Né Então nós vamos cortar Fazer É Um caracol Aleatoriamente Porque nós vamos fazer A nossa flor Aqui ó Vai girando Vai girando Vai girando Isso Se você observar bem A tesoura A mão da tesoura Fica parada Eu só movimento Essa mão Tá Geralmente quando corta assim Fica uma pontinha Né Essa pontinha aqui Você só dá uma arredondadinha Pronto E aí o que nós vamos fazer Eu vou pegar Aí você escolhe Aqui ó Escolhe essa linha Isso Escolhe geralmente A linha da cor Porque essa flor aqui Você pode fazer A prender de cabelo Pode fazer arquinho Aí você vai pegar O miolo Aqui ó O miolo Você vai dar uma dobradura Nela Eu tô quase terminando Viu como não é complicado Verdade Né Mais simples do que eu imaginava É E aí você vai iniciar assim ó Enrolou Deu Eu falo que é o stop Da me leite Stop Aí você vai Fiz isso Aí nós vamos alinhavar Ó Fazer um alinhavo Eu dei um nozinho primeiro né Faz um alinhavo Agulha pra cima e pra baixo Isso E aí alinhavou Franziu Stop da me leite de novo Dá um stopzinho Que nada mais é do que Aquele pontinho final Segurando Que nós fazemos Quando finalizamos Qualquer tipo de costura né E você vai moldando ó Vamos alinhavar de novo ó Que nada mais é do que o exercício Nunca esqueçam É uma regrinha ó Primeiro começa com stop Alinhava Franze E dá um stop de novo A pessoa deve estar perguntando Nossa mas ela Como é que ela ensina tão bem Porque ela dá curso gente Tá acostumada E ela fala rapidinho Por causa disso É ó Eu acelero um pouquinho Pra passar o máximo de informação Lembrando aqui Para todos Que isso aqui é ideia Eu tenho certeza Que vocês vão fazer Coisas melhores E mais bonitas que eu Olha isso é Realmente inspirador Não é Não é Com certeza Não com certeza Porque geralmente o professor Ele mais nada Assim É o mestre né Ele quer ver que todo mundo crescendo Todo mundo aprende Isso aí E a realização dele É quando você vê Né A sua arteirinha O arteirinho Fazendo coisas muito mais bonitas Do que ele ensinou Novos novos saltos né É transformando Pera que enganchou aqui gente Pera aí Acontece Acontece Porque ele tem um rabinho aqui ó Aqui aí você vai franzir Franze Aqui ó Vai franzindo E vai moldando Tá Vai franzindo E vai moldando Então você ó Franze Stop Franze Stop Até chegar Pra não esmanchar Isso Até chegar ao finalzinho E aí aquele Lembra aquele pontinho Aquela base Círculo menor Isso É só apenas pra você colocar aqui Pra fazer o acabamento Se observar bem Né Eu coloquei cores quentes Certo Pra que Sendo que Eu não diminuí esse círculo Porque eu queria que vocês vissem O tamanho normal Que eu usei Para a clote maior Perfeito Tá Mas se você for fazer uma mini Pra você presentear Pode fazer um pouco menor Né Então assim Eu vou colocar desta forma aqui Colar Ó Todas elas eu fiz o acabamento Teve alguma dificuldade na florzinha? Não Tô perfeito Stop Franze Né E assim tranquilo Sendo que Vocês podem Ó Agora eu vou colar Sendo que Vocês podem É Estar acessando O próprio Youtube Né Da TV Porque Nós já fizemos Essa flor Numa outra aula É isso Então Tranquilamente Ó Só você Sendo que Eu aconselho A costurar Em casa Se quiser Tá E aí você vai Moldar De acordo Com o que você De acordo Com o seu detalhe Pode deixar um pouquinho Mais arredondado Isso mesmo Isso Aí você pode Ou pode colar Com a cola de silicone Ou com a cola de contato Ou propriamente Com a cola de Quente que nós usamos Se você quiser Pode fazer um outro tipo De flor também Com o mesmo círculo Você corta esse caracol E vai enrolando Esse é mais fácil De repente Pra quem não tem prática Isso Deixa eu só começar Aqui rapidinho Só mais uma florzinha Aqui Só mais uma Ó É mesmo detalhe Só que esse aqui Você não precisa Costurar Tá É só você fazer isso Ó Porque essa outra flor Você tem que franzir Pra ela ficar Com esse detalhe De Repolhudinha Né Tipo rosinha Né Esse aqui não Esse aqui é só você Vai girando Girando É um outro florzinha Que você pode também utilizar Em algum arco de cabelo Também Porque Aqui ó Só passar uma colinha aqui Ó Outro tipo de flor É bonita Diferente Ela fica mais fechadinha Também né Isso Então aí você viu Que várias cores Aí também Trouxe outras cores Pra vocês verem aqui Que você pode fazer Estampadinho também Ó Aqui ó Ou seja E tem o detalhe da pérola Da meia pérola Isso Aí depois que você faz Tudo isso Aí vem Com a pérolazinha Né Compre aquele saco exagerado Como todas as pessoas Na compra Né Aí pega um pouquinho De cola de silicone Aqui ó Ou cola quente Ou cola de contato O que você tiver Né Se quer cola de contato Vou botar nessa escura aqui Pra dar um tchan Coloca no meio Segurou No meio Espera secar Ó Né Então assim Dá pra você Variar De acordo com Tem outros também Com estraisinhos Né Eu escolhi a minha pérola Pra dar um check Sendo que Só mais um detalhezinho Que nós não esquecemos Você pode colocar aqui também Ó Fica do seu detalhe Ah tá Passou na bordinha Na bordinha também É um detalhezinho Perfeito E aí tá Difícil Mas faça em casa Se inspire Invente Crie E também manda O teu comentário Pro Facebook Né É Manda qualquer dúvida Pode mandar pra lá Eu também tenho um canal no YouTube Tem Facebook Tem fanpage Tem tudo que você achar Vocês podem me achar Onde quiser E vai evoluindo E ganhando dinheirinho também Isso Aí vocês podem vender isso aqui Gente Tranquilamente com isso aqui Ó Você pode fazer arco de cabelo Ó Arco de cabelo Faz broche Né Ótimo Negócio Que se o país tá em crise Nós não vamos ficar em crise Nós vamos aproveitar Né E tirar um lucro Em cima disso aqui Muito bem Sempre ganhando as oportunidades É verdade Obrigada Obrigada Tá Deus te abençoe Obrigada Beijocos no coração Arteiro de cada um Muitos beijos Muitos beijos Vamos voltar aqui A gente tava falando Sobre alergia Alergia Então a gente Acho que a gente Deu uma boa pincelada Né Falamos de tudo um pouquinho Né Bastante De alergia Vocês sentiram falta De alguma coisa Que vocês Sobretudo Se a pessoa sentir alguma coisa Algum desconforto Procurar um especialista Sem dúvida Procurar um especialista Nós estamos aqui Com duas especialistas Aqui É a Camila E a Bianca As informações delas Foi pra tela também Né E Elas vocês podem Ter em contato Aqui no Rio de Janeiro Mas existem profissionais Graças a Deus Que é uma Realmente Por ser Uma Uma É Prevalente Né Alergia Acontece tanto Muita gente tem Muitos profissionais Trabalham na área Né Sim Sem dúvida Então com certeza Nossa cidade Não vai faltar Deus abençoe E já voltamos Com mais espaço Passou muito rápido Hoje O nosso espaço feminino Mas eu creio Que as informações Foram ditas Né E sobretudo Quando você sentir Qualquer coisa Também Coloca diante de Deus Ore Né Coloque todas as suas aflições Diante do Senhor Eu creio que Deus é Deus Que cura Deus é Deus Que sara E Ele vai sara Também Você E todos aqueles Que você ama Bom Um beijo Para todos vocês Obrigada Pela participação Vamos de música Para fechar esse programa Com chave de ouro Vamos cantar a Bíblia Que o mundo vai ler Com a Gabriela Com a Gabriela Estou aqui De joelho Estou aqui Estou aqui Eu não saio Enquanto não se revelar Você me chamou Você me chamou Para ir aonde ninguém jamais foi Você me chamou Amor para ir Amor para ir Amor para ir Amor para ir Estou aqui Você me chamou Você me chamou Você me chamou Amor para ir